Caruaru Caruaru chega aos seus 165 anos de histórias, vitórias e desafios. Essa cidade que me acolheu e acolheu a minha família e que me inspira, nos inspira a lutar por um novo tempo de paz, prosperidade e muito desenvolvimento, além de justiça para cada caruaruense. Caruaru, que é a capital do agreste pernambucano, capital do interior do Nordeste, o orgulho que nós carregamos no peito em todos os lugares que andamos. Continuarei lutando por mais igualdade e oportunidade, valorizando a nossa gente, mostrando que com foco e trabalho podemos chegar muito mais longe. Parabéns, Caruaru! Pode contar comigo. Vamos em frente!